Vamos mostrar aqui pra galera o Quiplash, vamos falar um pouquinho dele. É um party game casual, o lançamento dele como eu disse foi no final do mês passado, o preço é R$ 9,99 Obamas ou R$ 19,99 Dilmas. Beleza? E o site que a gente vai precisar entrar no celular, tá galera? Tem que ser no smartphone. Eu acho que não dá pelo site direto, é só pelo smartphone. É o Jackbox.tv, então já vai preparando o celular de vocês aí, que daqui a pouco a gente vai dar a chave de acesso pra poder jogar, tá? Party game hardcore. Não, não, quando a gente fala party game é porque é um jogo pra várias pessoas que não tem o intuito de ser... É complicado explicar isso porque é uma expressão que os americanos usam muito pra determinar o seguinte, é o tipo de jogo que quem não é gamer joga, entendeu? Um party game é isso, é tipo, é um jogo que você liga na televisão, chama os seus amigos, é metade do catálogo do Wii. É party game, é um jogo que você liga na televisão, até um amendoim consegue jogar e você não precisa explicar muita coisa, porque é ridículo, não requer reflexos, não requer que a pessoa seja game savvy, entendeu? Enfim, esse é o jogo de hoje, tá? E antes de mais nada vamos falar um pouquinho aqui também do nosso canal antes de começar, né? Lembrando a galera que quem segue o canal pode coletar salsinhas, acumular salsinhas, tá? E utilizando o comando exclamação salsinhas você vê quantas você tem, né? Tá aí todos os links, você pode ver no salsagames.net, tá tudo compilado lá, porque você não tem que ficar olhando aqui rápido digitando, não precisa. É fácil de decorar alguns, né? É tranquilo. O nosso Last FM não tá sendo atualizado, eu peço desculpas, a rádio provavelmente vai acabar. E tá aí a nossa agenda, miscellaneous Monday, wishlist Wednesday, early access Friday e no final de semana pode ser qualquer coisa. Às vezes tem, às vezes não tem. E a nuvem é a nossa parceira, volta e meia nos oferece algum jogo pra mostrar aqui pra galera. Normalmente na wishlist Wednesday ou na early access Friday. Beleza? Então vamos nessa, vamos nessa. Eu acho que eu já dei tempo suficiente pra pelo menos entrar um pouco de gente. O Marote falou, eu quero participar do Kuip Lash, como é que faz? Bring out your cell phone. Tira já o seu celular aí que você vai poder participar. O Balmes falou, complicado no momento eu tô sem celular, mas eu iria acompanhar pelo stream. Não tem problema, não tem problema. Join us. Join us if you will. Lembrando que eu estou atualmente seguindo uma curadoria muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar pra vocês. Eu comentei outro dia. O TotalBiscuit criou uma curadoria chamada The Frame Rate Police. Que já tá com 68 mil seguidores. É basicamente uma curadoria que você consegue informação de quais jogos são travados em 30 quadros por segundo ou menos. Vou colocar o link aqui pra quem quiser seguir. É muito boa. Ainda mais a gente aqui que tenta ser minimamente PC Master Race. E nós não aceitamos jogos que estejam travados em 30 quadros por segundo. Tem muito jogo que às vezes é bom. Você releva os 30 quadros por segundo. Mas é bom saber que ele está rodando em 30 quadros e que você não vai conseguir fazer ele. Alguns até tem instruções de como burlar isso. Mas que você normalmente não conseguiria jogar ele acima disso. É um lambedor de parede só que de quadros. Exatamente. Exatamente. Beleza. Vamos abrir aqui então o Quiplash. Está mega alto. Eu peço desculpas. Deixa eu primeiro ajustar o áudio do jogo. Agora eu vou fazer um teste. Pronto. Nossa, está no mínimo do mínimo e ainda está alto pra caramba. Beleza. Family Friendly Filter. Olha só. Dá pra colocar um filtro. Eu acho que eu vou fazer isso, sabia? Extended Timers. Enable Very Long Timers recommended only for streamed games. Olha. Vou colocar Very Long Timers. Bem legal isso. Bem legal isso. Muita gente que não... A galera às vezes joga a parada no stream, vai direto e não liga o Extended Timers. Legal isso. Aumenta um pouco aí que eu ainda tenho parada na minha audição. Espera aí. Vamos lá. Family Friendly. Turn A Void. The Most Provocative and Oddious Content. Eu vou ligar, tá gente? Assim. Sem Family Friendly. Extended Timers. É... Eu sei, mas eu fico com receio. Ah, foda-se. Vai, eu vou desligar. Tá bom. Vai. Dane-se. Que seja. Já tem bagulho de DLC aqui. How To. Ok. Pronto. Tá aí. Vou jogar pra outra tela e vou deixar vocês lerem como é que faz pra jogar. Mas essencialmente, né? Play Game. Pá, pá, pá. Pega o seu celular. Eu não vou precisar. Ou eu vou precisar? Eu vou precisar também. Então, pera aí que eu vou pegar o meu celular. Quer dizer, eu estou assumindo... Presumindo... Assumindo é ódio. Que... Eu vou precisar do celular. Eu não sei. As outras vezes que eu joguei online, eu... Eu tava participando no jogo dos outros, então eu precisava do celular. Mas eu acho que eu não vou precisar se eu comprei o jogo. O bacana desse jogo é isso. É que você não precisa... Cada pessoa não precisa comprar. É só quem vai dar host no jogo que precisa comprar. Entendeu? Spancitron. No family friendly. It's okay. No family friendly. En espanhol. No, I'm speaking Portuguese. If you must know. I'm speaking... I'm actually speaking Portuguese. But if you need translation of anything, we'll be here to help you as much and as possible As we can. As it's humanly possible. Vamos lá. Play game once you reach the lobby. Get out your phone or tablet. Ah, dá pra jogar em tablet também. Eu esqueci. Duh. Simply go to Jackbox TV on your mobile device. Entre the four letter room coach on the TV screen. Entre your player name. Limitado a 12 caracteres. E uma vez que todos entrem, você coloca everybodyzinha e blá blá blá. O que eu vou fazer é... Eu vou primeiro colocar isso aqui pra cá pra baixo. E eu provavelmente vou precisar de alguma coisa que tampe o código. Porque senão eu vou criar o jogo. E vai entrar uma cacetada de gente antes que eu entre. Mas eu vou tentar ser rápido. Porque tem o delay também da transmissão. Então acho que eu vou conseguir entrar rápido no meu próprio jogo. Play game. E tá sem música ou tá mega baixo mesmo? Deixa eu ver. Pera aí. Talvez eu abaixei demais. Eu acho que eu abaixei por completo. Pronto. Tá dando pra ouvir. Tá bom. É, agora foi. Não, eu tenho que entrar pelo celular também. Fudeu. Ok. E eu vou demorar. E aí vai entrar um monte de gente. Eu provavelmente vou ficar sem vez. Já entrou, gente. Já entrou, gente. Hitler. Hitler is in. Hitler is gonna play. Já começou bem, já. O tanque de feijão entrou também. Pera aí. Pera aí. Go. Sit back and relax. Agora é esperar a galera entrar. Deixa eu... Eu recomendo vocês que vocês entrem nas opções de power saving do seu celular e desliguem a função de desligar a tela automaticamente. Porque se não... Eu tenho que achar onde é que é a parte da tela. Eu tenho tantas opções aqui que eu fico perdido. Aqui. Sleep after one minute of inactivity. Bota never. E... Só. Screens always on. Pronto. Tá aí. Beleza. Não é só isso. Também tem o negócio do lock screen. Senão a gente vai fechar. Não. Tem que ir na parte de security. Hoje em dia o celular tem tanta coisa, tanta coisa. Tem que ir travar depois de 30 minutos. Opa! Entrou todo mundo. Tá aí. Quem... Entrar mais agora. Extra... Extra players can join the audience. Your votes will influence the game. Então quem quiser entrar durante o jogo. É só ir em jackbox.tv. Escrever a... K. E se divertir. Vai começar o flash. Dá pra jogar pelo browser. Olha aí. Não precisa. Ather is gonna ace game achievements. E eu sou o host today. We know you have many choices when it comes to games. E we're happy you chose Quiplash. Ok, let's have a good clean fight. No quips below the belt. Remember, anybody can join the audience at any point during the game. This is round one. You'll get two props on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's. And everyone will vote on their favorite. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winners bonuses at stake. Go! Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai responder algumas coisas aqui primeiro. A primeira pergunta, para quem não está entendendo, é um pensamento que mantém o Papai Noel acordado de noite. Na segunda pergunta, é algo que as pessoas costumavam fazer para se divertir antes da eletricidade. Ai meu Deus do céu. A terceira pergunta, não tem, só tem essas duas. Ok, agora tem que esperar as respostas do pessoal. Acho que está todo mundo respondendo. É, está tendo drop, mas é aquele negócio que eu falei, gente. Infelizmente, costuma ter drop de transmissão, porque eu estou fazendo aquele esqueminha para o delay ser reduzido. Para reduzir o delay. Agora é hora de votar. Olá, cerveza! Eu não estou falando espanhol, galera. Eu estou falando espanhol. Desculpe. Ninguém gostou dos meus gingerbread rolls. Ah, escrava-se. Só diga em algo que é sujo. É hora de votar. É hora de votar. É hora de votar. O foda é que as minhas perguntas são diferentes das das outras pessoas. Eu acabei denunciando quais eram as minhas perguntas, mas não tem problema, porque o pessoal não vai saber qual é a resposta. É hora de votar. Espanhol. Você não é deus. Mas eu falo espanhol, também. Espanhol. Eu falo espanhol. God damn, Heath! Essa foi boa! Spoiler! Hemorrhoids! Você escreveu Hemorrhoids com um H e dois Rs, eu acho. E a próxima, uma agência de governo ridícula que ninguém sabe sobre, o Departamento do Poink. Você será bem-vindo, meu amigo. Um ridícula... Ministério da Fucária. A próxima, uma coisa que as pessoas costumam fazer para divertir antes da eletricidade. Vamos lá. Uma coisa que a galera fazia antes de ser porra. Ninguém respondeu, meu Gold fucking ganhou. E a próxima é... Algo assustador que você poderia dizer ao cara do cabelo quando ele instala seu serviço de televisão. Você nunca foi roubado nesse trabalho? As pessoas não estão respondendo a tempo. A próxima é... O terrible fate do snowman Olaf em um corte de diretor de Frozen. Ok. Ele descobre que é um Minion. Ah... O Dan não respondeu a tempo. Gostei da resposta do Luke. Ok, a próxima. A próxima. Você provavelmente não deveria contratar uma empresa de movimento chamada Blank. . Vorgular Express. . Ah... Não. Eu confesso que... Os nomes... A galera está dando as respostas de gols. As pessoas estão tão lentas. As pessoas estão tão lentas. Agora, round 2. Todos os pontos e os bônus são dobrados. O trauma. Relax. Corros dina. Olha nos perfil. A minha comparação é a técnica forte. Vamos... A pânato höher. As pessoas gonas. A dúvida do que responder. What language is that? It looks familiar. I'm speaking Portuguese, my friend. It sounds like Spanish, but it's not Spanish. It sounds like Spanish. You wave your hands like it's Italian, but it's neither of them. It's a game of questions and answers. Yes, it's a game of questions and answers. See ya. Okay, it's time for some quiplashing. I think High Weirdo is the only one in the audience. I guess you're going for a skyfall. A clever thing for James Bond to say is throwing someone out of an airplane. Caralho, muito bom. Caraca, meu Deus do céu. Essa foi sensacional. Parabéns pela resposta. Caralho, muito bom. Parabéns. What do you hope the Mars Rover finds? What do you hope the Mars Rover finds? What do you hope the Mars Rover finds? Time to vote! Time to vote! Let me put this here more below. By the way, that's Portuguese for Aliens Prettier Than Humans, if you're wondering. And next is... The name of a sexy new dance move. The name of a sexy dance move. Fagioni. What the hell? And next... An inappropriate thing for a detective to say at a crime scene. We have a criminal here! It's a question, we have a criminal here? They eat the audience? Yeah, looks like. Cut off the different position. And now... Okay, I can't go. I can't go. Cut off the other world. You know what! The killer is what it is. It's a credibility. He's so good. I'm so good. I'm so good friends. But I'm so good friends. Well, you're so good friends. Well, you're so good friends. Sure, Muller Light Sure, Muller Light Coke. Thank you, I couldn't think of anything else. Coming up next, something it's not a good idea to put in the overhead bin on an airplane. Time to vote. Bomb. Both of them, it's the same. Bombs on the plane. Snakes on the plane, bombs on the plane. I think bombs on the plane, it's better just because of the reference. Snakes on the plane just because of the reference with Snakes on the plane. But the two are the same. You could think of something more interesting. What do vegans taste like? What do vegans taste like? Post-up, what are the vegans? Tofu... Salsa! Vegans taste like salsa! This is a vacilo! This is a vacilo! People are going for the easy way. The easy way to win. This is a reference to the streamer. And next, something fun to scream at a farmer's market. Something fun to scream at a farmer's market. Who wants to pet my cock? Who wants to pet my cock? Round 2 is no more. Let's see the damage. Caralho, olha aí o carim, man. Ela passou o look. Passou o look. Round 3. And now, round 3. The last lash. Point values are tripled and you'll all be answering the same prompt this time. Você esperava o quê do carim? É óbvio. Your prompt is... Obviously, he would go for pornography. A phrase you would love to hear Morgan Freeman say. Uma frase que você adoraria ouvir o Morgan Freeman dizer. Tá bom. Já foi. Prepare-se para votar. Este vai aparecer muito opção. Ok? There are a lot of options now. So, you got to pay attention. You got to vote fast. No. Why wouldn't you want to hear him say? That's the question. Alright, we're ready. Vote now. You get three votes this round to spread out any way you like, or give them all to an answer. I'm God and screw yourself. Look, I'm your father, you're Jesus. You're so white. Um, yes. Smear the Nutella. Does he look like a bitch? Does he look like a bitch, Orden? You're so white. Três pessoas paparam mosca aí. Bastante tempo pra votar. O marote ficou no final com I'm God and screw yourself. Look, I'm your father, you're Jesus. O penúltimo. You're so white. Você é tão branco. Olha aí o Dama. Smear da Nutella. Tira essa webcam pra eu ver o tempo. Não. Eu fiquei lá no quarto lugar. Puta que marido. Opa! Segundo! Ah, moleque! Cari... Parabéns! Parabéns! Beleza. Vamos botar aqui New Players. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu preciso do controle. É a Play Game. Vai aparecer o código. Deem chance pra outras pessoas jogarem também, por favor. E o código pra jogar é QWIK. E eu preciso entrar também. Lembre-se disso. O outro, eu chego quando termina. Ué! Aproveita agora aí, ó. O Dan entendeu agora. Olha aí! O Stravus entrou! Lembrando, pessoal. Anyone else who would like to join now can join as the audience. Tá? O pessoal que entrar agora, depois entra como audiência. aqui no meio, tá? Pode entrar durante o jogo também, tá? É só usar o código que tá ali em cima. Quiplash! Tapa o seu tio, dá um tapa no seu tio e sobe no cabelo, porque lá, vamos nós. Based on the percentage of people who like your answer. And a bonus, if you get more votes than your opponent. Go! Beleza, woman else. Eeeh, gay. Eeeh, gay. Eeeh, gay. Eeeh, gay. Eeeh! Eeeh! Tchau. Eu me desculpe. Eu me desculpe muito ruim. Eu... Eu... Eu me desculpe. Eu não consegui responder. Oh meu Deus. Não deu, gente. Não deu. Eu falhei, miserávelmente. Eu tentei, mas eu não consegui. Era difícil demais pra mim. Vamos começar esse show. Começando as coisas. O que eles realmente encontram na tumba do rei Tut. Ok, no tempo. Faça o favorito. Tutankamon acharam o cara. Ok. O pau mumificado dele. Ai meu Deus do céu, gente. Vamos lá. Vocês tem bastante tempo pra votar aí, vai. Isso aí. Tá de reality. Nohor. Porque tudo está diferente. Vou apresentar mais hopefully. Ai meu Deus do céu, eu vou instalar no meu CORTE mas você ... Essas vocês as coisas são um pai mesmo. Da igual é si fazer caso. Agora tenta ir para mim. Vamos прокurir o Cavalos que você as coisas são המ� länger Precadentes. E, no final, nós não sabemos se não posso ficar sem alguma coisa para conseguir essa University. É... que Paul Bunyan escolheu para o Baby the Blue Ox quando ele morrer. Hã? Me? Banana Fight? A pessoa ainda escreveu errado Banana Fight. O Dan completamente perdido, o Luke mais ainda. E o próximo é... Inventa uma nova palavra para o toalete que parece que é de Shakespeare. A hora de votar! Fine Throne! Fine Throne! Caralho, moleque! O jogo ainda para me ferrar me colocou com carinho, né? Nice! Ou então foi com o High Weirdo. Foi um dos dois. Foi o High Weirdo. Provo, foi ótimo. Nossa! Ele nem ora! Muito obrigado, audiência! I don't know! Muito obrigado! Sexta... A pior paridade da caridade, save the blank! Pior caridade! A pior caridade é salvem o Kuririn! Salvem a KuKux Klan! Caralho! Eu não sei qual é o pior, eu acho que é salvem a KuKux Klan, cara. Puta que pariu! Save the KKK! Ok, puta merda! Caralho! Moleque, salve o Corurico! Como você sabe que eu disse? Porque... Uhhh... Só duas pessoas aqui teriam... um inglês suficiente... para responder essa pergunta! ... de uma forma tão engraçada! Ok, próxima! Os quatro cabelos não seriam danos se fossem os quatro abacos do Apocalipse. Os quatro cavalos do Apocalipse não seriam tão assustadores se eles fossem os quatro... Os quatro malvados do Apocalipse... Os quatro malvados do Apocalipse... ou os quatro malvados do Apocalipse. Nem o Goku salvou o Kuririn, não mesmo o Goku, salvou o Krillin. Obrigado, obrigado, obrigado. O pior nome para um salão de bronzeamento. Preto básico. Human Grill. Não, 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 não. Preto básico. Meu Deus. Ele usa nice and black. É basicamente o que diz lá. É nice and black. Ou, quando você vai voltar, você nunca vai voltar. Preto básico que tinha que ganhar, cara. Não tem coisa. Não tem coisa. O pior nome de um tanning de bronze. Ok, a próxima. Nama um candle scent, designado especificamente para Kim Kardashian. Dê o nome de um cheiro de vela, aquelas velas com cheiro, né? Deu incenso. Com um design feito especificamente pela Kim Kardashian. Big chocolate balls. O que é bom? Cowsweaty of France. Meu Deus do céu. Seria... From France? Ou French... French... Cowsweaty. Sei lá. Caralho. Big chocolate balls. E o próximo é... Sleepwalking can be a problem, but it's not as bad as Sleep Blank. Sleepwalking can be a problem, but it's not as bad as Sleep Pooping can be a problem, but it's not as bad as Sleep Pooping can be a problem, oh my god. O Dano put the answer to the time. That's all for Round 1. Here's the scoreboard. Sleep Pooping can be a problem. Thank you guys. It's time to be a problem. It's time for Round 2, where everything is worth two times as much as that Silly Round 1. Now I do, Brinks. Double the score. Time for Grass with Moses. Black onion rings... Excuse me... hollipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip. Oh what did it do? Good for us! Good for the guys she'sleton... E aí E aí E aí E aí E aí Nosso primeiro prompt é... A pior coisa sobre o Canadá é... Os Yetis na estrada ou o cheiro. Caralho, The Yetis on the road. O Yeti é o... O abominável homem das neves, exatamente. Ou um pé... Não, não é um pé grande. É um abominável homem das neves. Yetis on the road. É só entrar no site e escrever o código. Boa, marote! Todo mundo quer 100%, cara. E agora, o que você quer dizer para sair do Jury Duty? O que dizer para sair do Jury Duty? O que dizer para poder sair da função de ser jurado num julgamento? Eu não sou um criminoso, eu acho. Não. Você está sob arresto. Oi? Claramente vocês não entenderam que era Jury Duty. Eu vou votar em qualquer coisa, aleatório. Eu acho que você está sob arresto e não funciona. Eu acho que as pessoas não entendiam completamente essa pergunta. O que você promete gritar se você ganhar esse jogo? É algo que você promete gritar se você ganhar esse jogo. Serenity now. F*** os nossos seguidores. Né? Que agressivo. Quem daria uma resposta dessas? Eu que dei a resposta. Eu ganhei. O Karim botou serenity now. Ninguém pegou a referência. Um truque que você não deve ensinar seu cachorro. Um truque que você não deveria ensinar seu cachorro. Um truque que você não deveria ensinar seu cachorro. Alquimia, sério? Caralho! Caralho! Não, 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 não. Alquimia, caralho! Cara, isso aí todo mundo ensina. Todo mundo ensina seus cachorros a fazer isso. Não. Eu não ensino meu cachorro a fazer isso, mas eu vi muitas pessoas fazendo isso. Eu sei que eles chutam isso, mas... mas o que mais? Alquimia. Você já viu aquela foto? A... 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 Eu não sei o que eu estou fazendo. Se você não ganhar serenity, eu vou ficar bolado. Se você nunca diz a sua mãe. Se você nunca diz a sua mãe. MOTHERF*** Eu não posso dizer isso. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Mas, ainda, eu vou ser a mãe. Isso é ótimo. Em qualquer circunstância. Não importa, não importa. Ele não ganhou. Porque tem gente na audiência que tá dando votos adicionais. E aí quebra. Ok, a próxima. Come up with a three word sequel to the book Eat, Pray, Love. Ai, vamo... Dá uma continuação pro livro Eat, Pray, Love. Whatever. Ganhou whatever, porque o dano respondeu a tempo. If you're scared, say so. Coming up next. A more environment friendly alternative to toilet paper. Ai, ó. Vote on your devices. Eu não sou o game manuals. Caralho, meu deus. Caralho. Caralho. Sensacional. Porque tem um apóstrofe. Porque tem um apóstrofe. Essa pessoa escreveu errado. Ok. E se a pessoa não for brasileira? E se for um gringo? Ele escreveu errado. Aí botou o apóstrofe. Ganhou. Eu confesso que realmente não tem utilidade melhor que essa. A pior coisa que você poderia enfiar numa torradeira. A pior coisa que você poderia enfiar numa torradeira. Metal Plating. Caralho. Acabou. Metal Plating. Meu Big Black Dick. Eu não vou vou... I'm not voting on the pornographic stuff. Just because. Because. Just... Just because. Não. I'm gonna vote on Metal Plating. Cause that's the worst thing you could possibly stick on a toaster. And expect good results out of that. Esse povo sem cultura. Porra. Ih, empatou. It's a draw. What the fuck? It's a draw. It's a draw. Metal Plating. Metal Plating. Round 2 is now complete. Let's see who completed it well. 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 The last prompt is... That's exactly what happened to me in that Shakespeare stuff. Something that would not work well as a dip for tortilla chips. One thing that would not be good to put it in a bowl... Is... 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 If... Is... 3, 2, 1 Não respondeu a tempo Demorou demais Papou, papou mosca My PC Melted shoulders Caralho Sewer water Caralho, meu Deus Caralho TNT, tecido não tecido Budweiser limelight Caralho Caralho Meu Deus, eu tô na dúvida Melted shoulders Cara, eu vou botar Pelo luz This is for the loose For the lols Melted sherbet Tecido não tecido Budweiser limelight Muito obrigado Thank you Stealer water Cara, tipo Não dá Stealer water Chorume Cara, não rola My PC I can't believe my PC actually won It's over Let's take a look At the final scores I'm not gonna win I know I'm not gonna win So I'm not gonna yell it I don't have to yell it Because I'm not winning Ah See Marote Nicely done Nicely done Let's go for one more One more round One more One more round No, one more go With a few rounds Top answer of the game Was Yetis on the road Did it start a new game With the same people? Oh no It's a new one C-I-M-E Sim Saim Sim K-Kaim Kime 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 Entra Vem brincar com a gente A gente vai comer Espero que o molho Não seja Sewer Water A pergunta A pergunta Era o que você não pode Enfiar no molho De tortilha Não deveria É Não deveria You shouldn't You can't You shouldn't Ainda tem espaço Para alguém na audiência Vamos lá People of the audience You may join And help us Vote Quem quiser Público Pode entrar agora E ajudar Voteando Voteando Nas respostas Da galera Se o seu inglês For mais ou menos Você pode participar Só como público Não tem problema This lobby music It's Mesmerizing That's the word Jackbox Dot TV And the room code Is C-I-M-E No C-I-M-E Yes Yes Roberta Vai entrar Como público Não vai participar Ativamente Dessa vez Porque já lotou A sala Mas ela vai Entrar Como público Vai dar Opinião dela Vai votar My fiance Is gonna Join The audience She just Got her cell phone Quanto mais ridícula a resposta Mais engraçado fica Pois é Anyone else? I'm starting Everybody's in Why am I Why am I not Beginning What the Saiu alguém Your fiance Won't be the same After this Bro She's used to it Não tá começando I don't know Why it's not starting Oh I have to press On the cell phone Cause I'm stupid There it is Everybody's in I was trying to press The buttons On my controller Cause I'm That stupid Hi I'm Schmitty That's spelled S-C-H Schmitty Schmitty You guys ready to lose About 10 minutes Of your life? Great Are you ready to lose About 10 minutes Of your life? Great Time for round one You'll score points Based on the percentage Of people who prefer Your answer Have at it Vamos lá Opa Ah moleque Essa aqui Essa é boa Eeeh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?